Música Muito bom dia a todo mundo no Brasil que está ligado na Copa do Mundo de Futsal, Lituânia 2021. Vamos começar o dia com Espanha e Portugal pelas quartas de final. Música Lembrando que a outra semifinal já está decidida, o duelo sul-americano, rivalidade em quadra na quarta-feira entre Brasil e Argentina. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre as vitórias de Brasil e Argentina. Vamos passar um panorama dos resultados. Estão aí os torcedores portugueses e espanhóis nas arquibancadas da Arena em Vilnius. Portugal e Espanha se classificaram nas primeiras colocações de seus grupos na primeira fase. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais também das campanhas dessas duas equipes. Na fase anterior, nas oitavas de final, a Espanha ganhou da República Tcheca por 5 a 2, enquanto Portugal eliminou a Sérvia por 4 a 3 na prorrogação, um jogo disputadíssimo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os jogos das duas equipes desde o início da competição. Aí o início da cerimônia oficial de abertura da partida, o protocolo de todos os jogos com a entrada das bandeiras, da bandeira da FIFA, em seguida da arbitragem e depois dos jogadores sendo anunciados um por um pelo locutor do ginásio da Arena, aí em Vilnius. Grande jogo, em grande jogo, em principalmente em Portugal, nessa fase, a partir dessa fase matemática. É só futsal de alto nível aqui na tela da FIFA TV. Um abraço para você que está acompanhando o canal do YouTube da FIFA TV desde o Brasil. Novidade da FIFA este ano, a narração em português. Estamos juntos, hein, vocês que são fãs de futsal, fãs do esporte em geral em todo o Brasil. Estaremos juntos até a grande final no domingo que vem, dia 3 de outubro. Desse quarto, tem o árbitro principal do jogo, é o Mohamed Youssef do Egito, o segundo árbitro Khalid Nish do Marrocos, o terceiro árbitro é o Andrei Czerny da República Tcheca e, no cronômetro, Tomohiro Kozaki do Japão. E aí vamos começar com a entrada dos jogadores espanhóis, capitão número 2, Carlos Ortiz. Hoje, começando como titular, é o primeiro a entrar em quadra, puxar aí a fila de todos os jogadores. Você vê aí o Mark Taurra, número 4, e o locutor apresentando um por um para a festa aí dos torcedores espanhóis presentes na arena. A Espanha que joga com seu uniforme principal, camisa vermelha e shorts azuis. A Espanha que participa pela nona vez da Copa do Mundo de Futsal da FIFA, é bicampeã. Desde que a FIFA passou a organizar, a Espanha foi campeã em 2000 e em 2004. Está aí, com a camisa 14, o Raul Campos. Na sequência, com a 16, o Meado, que é um dos jogadores da nova geração do futsal espanhol. O técnico Federico Vidal é o comandante dessa equipe espanhola bicampeã do mundo. Do outro lado, está aí a seleção portuguesa, comandada pelo Ricardinho Cracasso, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo. Uma lenda do futsal. Camisa número 10, Ricardinho titular hoje, claro, mais uma vez. E depois, um por um, os outros jogadores vão entrando aí em quadra. Pela ordem numérica, como sempre, bandeiras de Portugal, torcida presente, em bom número os portugueses aí na Lituânia. Torcida que viaja bastante, que costuma incentivar Portugal bastante no esporte em geral, no futsal, no futbol, ao redor do mundo. E, claro, principalmente aqui na Europa, pelas distâncias serem mais curtas. Está aí o João Matos, camisa número 9, outro que vai ser titular na partida de hoje. Seleção portuguesa, comandada pelo técnico Jorge Brás. É a sexta participação de Portugal na Copa do Mundo da FIFA. A melhor colocação foi no ano de 2000, quando Portugal ficou na terceira posição. Quase repetiu isso em 2016, na última edição na Colômbia. Acabou ficando na quarta posição, ao perder no Irã, na decisão do terceiro lugar. E antes da gente confirmar os titulares de cada equipe, a gente vai à execução dos hinos nacionais dos dois países, começando pelo Hino Nacional da Espanha. E antes da gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O FERNANDES O FERNANDES A CIDADE NO BRASIL 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 O場 para seu trabalho O龊 Se Lamento o treinador O braço o Jorge Brás fez bem a finta ali pedalou a jogada tentou o canto esquerdo do Herreiro errou o alvo mas passou perto P mapa taco Tentativa do chute ali de longe, a bola desviou, Portugal vai ganhar lateral aqui pelo outro lado. João Mato, cobrança curta de lateral com o Ricardinho, trabalha mais atrás com o goleiro Bebe. Lançamento do goleiro com os pés direto pela linha de fundo, a reposição de bola com tranquilidade para o goleiro espanhol, Jesus Herrero. Lançamento do goleiro com o goleiro com o goleiro. Tentando trabalhar a bola, Ricardinho. Lançamento mais à frente, faz bem o domínio ali o Fábio Sicílio Marcado pelo Ortiz, chutou, a bola pegou no capitão espanhol Insiste o Fábio Sicílio Bruno Coelho, Ricardinho novamente O corte ali por baixo, a bola volta para a seleção portuguesa João Matos tenta lá na frente com o Fábio Sicílio Convolve no Bruno Coelho Marcado pelo Carlos Ortiz Não consegue espaço, rola de lado no Ricardinho Ricardinho levanta a cabeça, tenta um toque ali na diagonal A bola corre demais, o Fábio Sicílio não alcançou Oportunidade para a Espanha Aí o Adri Martínez, camisa 10 da Espanha Marcado pelo Ricardinho, camisa 10 de Portugal E aí no lançamento com as mãos do goleiro espanhol A bola saiu direta Repassando um pouco da campanha das duas equipes, vamos ver primeiro esse lance de ataque de Portugal Briga ali pela bola o Eric Eric que entrou em quadra há pouco É esse, camisa 8 da seleção portuguesa Mas a posse de bola é da Espanha A Espanha tentando atacar mais uma vez, fundo corte na jogada do Adolfo Fernandes é lateral para Portugal A Espanha se classificou como primeira colocada do grupo E Em três vitórias Na estreia fez 4x0 no Paraguai Depois 4x2 no Japão No duro contra o Japão Na última rodada 4x1 na seleção de Angola E aí nas oitavas de final, como a gente disse 5x2 sobre a República Tcheca Já a seleção de Portugal se classificou também como primeira colocada do grupo C Mas com duas vitórias e um empate Portugal na estreia fez 4x1 na Tailândia Depois 7x0 nas Ilhas Salomão E na terceira rodada ficou no empate 3x3 contra Marrocos Na fase de oitavas de final, um jogo muito duro contra a Sérvia Terminou 2x2 no tempo formal Foi decidido na prorrogação Só 4x3 para Portugal contra a Sérvia Com dois gols do Panique na prorrogação O Panique está aí no banco de reservas Foi importantíssimo No jogo de oitavas de final Oportunidade para a seleção portuguesa na falta Batida do Bruno Coelho Herreiro Spalma Com os pés vai bem o goleiro espanhol Uma pancada do Bruno Coelho Ótima defesa Primeiro grande chance, grande oportunidade de gol Da seleção portuguesa na partida Caiu Panique, que eu acabei de falar, o número 11 Dois gols na prorrogação contra a Sérvia Ele começa sempre no banco de reservas Mas entra bastante É um jogador que tem participação efetiva Na seleção portuguesa Aí o Espanha, tentativa do Raul A batida tem desvio, é lateral O Panique joga no esporte Esporte de Lisboa, assim como vários outros jogadores Jovem em 23 anos de idade 22 anos de idade, perdão 22 anos de idade para o Panique Olha a Espanha, tenta descer pela esquerda Chilo Não viu espaços para finalizar, deixou mais atrás Agora o Meado Abriu, perna à esquerda Batida Um foguete A bola passa à direita No gol O goleirão Bebe Acompanhou aí Mas foi um foguete Passou muito perto mesmo O chute do Meado Panique Panique Panta sai lá de trás Marcado pelo Raul Gomes Perdeu, mas recuperou Panique de novo A batida de fora da área A batida rasteira dessa vez Não foi tão bom um chute assim A bola sai à direita do gol A gente já passa aí Da marca de 5 minutos de jogo 0 a 0 no placar Espanha e Portugal São as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal Espanha que tem uma mescla de jogadores experientes na seleção Como é o caso do capitão, do Carlos Ortiz, do Adriano Martínez Com jogadores de uma nova geração Dois deles estão em campo aí O número 16, o Meado E também o número 15, o Raia Os jogadores mais jovens do Meado Tem 22 anos de idade O Raia tem 23 anos de idade E o Ortiz em compensação Tem 37, faz 38 Agora no mês de outubro Na data da final O Ortiz faz 38 anos Dia 3, domingo que vem Jogador do Barcelona Imagina a Espanha campeã Com o Ortiz em campo no dia do aniversário Seria o melhor presente que o cara ia receber na vida Só corrigir uma informação aqui Costumo dizer que jornalista não sabe fazer conta Eu não vou generalizar Mas eu estou mal de conta aqui Eu falei que o Pani Que tinha 22 anos 21 anos Na verdade Não, 22 anos, perdão Mas eu errei por 10 Na verdade ele tem 32 anos É isso 32 anos E não 22 Errei só por 10 Ele nasceu em 89 Não 99 Ele é errado Aí Portugal tentando sair da quadra de defesa Tá aí o Pani com a bola nos pés Bem aberto aqui na direita O André Coelho O Pani insiste pra cima da marcação do Raul Gomes Tentativa de jogada individual Ali pela ponta direita A bola sai em lateral É o Thiago Brito que brigava ali O lateral da Espanha A Espanha adianta a marcação Tenta dificultar essa saída Do toque de bola de Portugal A bola foi passada mais à frente ali Pro Zic Esse cabeludo aí Número 6 Que brigou Pela bola Com o Mark Thalha E a falta foi cometida pelo Português Meado Marcado pelo Pani Bola mais atrás com o Tino Põe na velocidade Ganha do Zic A batida de longe Bebe Boa defesa Boa intervenção Do goleiro português Bebe Evita um chute Forte de longe Ia no cantinho ali Se esticou todo o goleiro português E fez boa defesa Federico Vidal E treinador espanhol preocupado dando instruções ali na beira da quadra E pelo menos no barulho Pelo menos no áudio A torcida de Portugal é mais barulhenta Acho que está em maior número Faz um apoio maior nesse momento aí A favor da sua seleção O Pani cobrando o lateral Para o Ricardinho Para o Ricardinho abatida E espalma Herreiro Abriu espaço O Ricardinho arriscou A bola foi no alto Não foi tanto em força assim Mas uma bola difícil de segurar Jogou para escanteio O Jesus Herreiro E o próprio Ricardinho Preparado para a cobrança Bola atrás A emenda de primeira O chute Do André Coelho Pressionado E já sai rápido O Herreiro Meiada Tentou a devolução ali O Tolra Errou o passo E pediu desculpas Bola para a Espanha novamente Falta Portugal novamente Ricardinho Liga com o Zic Marcado pelo Tolra O Zic não conseguiu Bom domínio Facilitou a recuperação De bola para a seleção espanhola Adri Martínez Marcado pelo Zic Pediu e recebeu Aqui na direita O Solano Herreiro trabalhando com os pés Adri Martínez Agora o Solano de novo De costas para o gol Devolveu para o Martínez Marc Tolra Tenta o giro Marcado pelo Ricardinho Está marcada a falta Do português Ricardinho Para cima do espanhol Marc Tolra Quase falei um brasileiro Ricardinho Tem muita gente Que queria aí Que o Ricardinho Fosse brasileiro Estava vendo até Hoje ou ontem Um posto nas redes sociais Do Leozinho O grande Leozinho Craque Jovem talento Da seleção brasileira Ele tirou uma foto Ao lado do Ricardinho E escreveu na legenda Queria que esse fosse brasileiro Acho que todos nós De brasileiros Queríamos Teria mais um grande craque Na seleção brasileira Que já tem tantas estrelas Mas um Ricardinho a mais Acho que ninguém recusaria Grande craque português Marc Tolra Rola para o Solano A falta Marcado Não consegue o domínio A chance do contra-golpe Português Ricardinho Para cima da marcação Do Adri Martínez Levanta a cabeça Tentava a ligação Com o João Matos Que se movimentava Ele na frente Veio o corte parcial Bebe O lançamento Buscando Ali no meio Era o Eric Que brigava pela bola Com o Solano Aí o Adri Martínez O lateral Portugal Segue no ataque A batida Corte parcial Bloqueio novamente No momento do chute Corte parcial No momento do chute Não conseguen Corte parcial Bora No momento do chute Vai Nesse Vitor No momento do chute Corte parcial Bão No momento do chute Corte parcial Corte parcial Ere Você confere aí essa finalização do Ricardinho Que saiu à direita do gol E a ligação aí direta pro ataque Espanhol não deu em nada Tranquilidade aí pro goleiro Bebe Que vai fazer a reposição de bola em jogo Ricardinho O toque ali de trás, o Bruno Coelho O Zic domina, mas tem a marcação Teve o desvio, é lateral pra Portugal Cardinho tocou no Bruno Coelho Tentou levar pra perna esquerda Vai ter a chance da batida Fechou o ângulo, o Herreiro Ele tentou um toque por cobertura Forte demais A bola é da Espanha E aí a falta em cima do Adolfo Fernandes Na tentativa do camisa 8 Saia ali da quadra de defesa Foi derrubado, falta pra Espanha Essas quartas de final a gente tá tendo jogos de poucos gols, né? Dos dois jogos de ontem Jogos muito equilibrados Em que as defesas têm tido um comportamento muito seguro Muito sólido E dificultado muito A tarefa dos ataques A gente viu ontem A seleção brasileira contra Marrocos O Brasil ganhou de 1 a 0 Por 1 a 0 Gol do capitão Rodrigo Numa cobrança de falta O Brasil era favorito, claro Contra Marrocos Apesar da seleção marroquina ter evoluído demais Um jogador que tem qualidade individual Mas o Brasil teve dificuldades E também não sofreu muito, né? Mas teve dificuldades pra fazer mais de um gol Ganhou de 1 a 0 Pela cara que deu a vaga nas semifinais Mas foi um jogo com apenas um gol marcado Olha a Espanha tentando aí Pela ponta esquerda Ricardinho na marcação Na tentativa de jogada ali Do Raul Campos Do Ricardinho com testa, arbitragem Reclama demais Não se conforma com a falta Caiu pra fora do campo aí o Raul Campos Mas a falta está marcada A favor da seleção Espanhola E só pra complementar No outro jogo de ontem Na outra quarta de final Argentina e Rússia empataram por 1 a 1 No tempo normal Nada de gols depois na prorrogação E aí a Argentina venceu a Rússia Por 5 a 4 nos pênaltis Mais um jogaço A reedição Da última final Da edição Da última edição Da Copa do Mundo Futsal Lá na Colômbia Em 2016 Naquela ocasião A Argentina ganhou por 5 a 4 E foi campeã pela primeira vez Dessa vez 1 a 1 A Argentina ganhava Tomou um gol no segundo tempo Depois a Rússia Teve a chance De ganhar Na cobrança de pênaltis Era só o Xicala Acertar a última cobrança O goleiro argentino O Sarmento pegou E a Argentina conseguiu ganhar depois Um erro do Romulo Na cobrança de pênaltis Defendida pelo outro goleiro argentino Lucas Farah Mas assim Um jogo de 2 gols só também E apesar da Rússia ter chutado bastante Da Argentina ter Tido bons momentos Os goleiros se destacaram Erros de finalizações E as defesas Marcaram muito Está aí agora Com quase 10 minutos Nesse primeiro tempo O placar segue 0 a 0 Daqui a pouco Os dois times podem desandar E meter bola na rede E calar a minha boca Mas por enquanto Me parece um jogo Mais uma vez Que não deve ser decidido Por um grande número de gols Enquanto eu passava Os retrospectos E aquela falta Do Ricardinho Foi a quinta Da seleção portuguesa Lembrando que 5 é o limite Por tempo A partir da sexta falta Tira o nível Direto pro gol Aí sem barreira E o Portugal Vai ter que dosar aí A força na marcação Porque qualquer falta ainda Nesse primeiro tempo Pra Espanha Tira o nível direto Claro que no intervalo Isso é zerado Tá aí 10 minutos Desse primeiro tempo Enfio do 0 a 0 Espanha Contra Portugal Tá aí o Ricardinho Trabalhando a bola Com o Afonso Nominou E recuou no goleiro Foi buscar o Afonso Bruno Coelho Tentativa do lançamento Ricardinho Domina ali na ponta esquerda Marcado pelo Adri Martins Não foi falta Raul Campos Tenta levar pra perna direita Pra batida O Bruno Coelho desvia O Afonso evita o escanteio Mas é lateral Pra seleção da Espanha A jogada anterior Quase, quase O que o Ricardinho Achou o João Matos Lá dentro da área Deve trabalho O Rezúdo errou Bom corte do João Matos Antes que viesse a finalização Depois da cobrança O escanteio O Portugal tenta sair Do ataque Jogada individual A batida Cruzada Herreiro Miguel Ângelo Que entrou em quadra Agora há pouco Conseguiu bem Na habilidade Um espaço ali na direita Bateu cruzado Com os pés Herreiro evita O primeiro gol português E aí o lançamento A bola chega de graça No Herreiro No Herreiro Não tenta se reorganizar Ali desde a quadra De defesa O Arta Dias Deixa com o capitão Carlos Portis Se movimenta No meio Fernandes A bola volta No Ortiz Contou o lançamento Bruno Coelho Domina ali no meio Miguel Ângelo Se movimentar Rodar as posições Do time português Para confundir A defesa adversária São duas equipes Que se conhecem bem Olha a batida Cruzada Do Bruno Coelho Não tinha ninguém Ali Na área Para completar A bola saiu lá Do outro lado Lateral Para espor A forma Miguel Ângelo Pressiona ali Na marcação O Borja Dias Deixou escapar O Miguel Ângelo A bola saiu Em lateral Para espor Jogadores reclamam Vai vir um cartão Ali para o banco Reclamou de forma Mais assintosa Quem é ali Acho que é o Bruno Coelho Número 7 Que está sentado No banco Nesse momento Tomou um cartão Amarelo de graça Ou ele deu Para o Miguel Ângelo A imagem Acreditou A GC Acreditou Eu vou confirmar Essa informação Oficial daqui a pouco É, foi para o Bruno Coelho A não ser que o Miguel Ângelo Tenha tomado também Porque eu vi Ele foi jogador do banco No caso O Bruno Coelho Acho que a primeira informação Na tela foi errada Daqui a pouco Eu confirmo Vou checar aqui Oficialmente Mas para mim Foi só para o Bruno Coelho O Miguel Ângelo Acho que está ali E está aí Tempo técnico pedido Faltando 8 minutos E 19 segundos Para o final Do primeiro tempo O Jorge Brás Técnico de Portugal Pediu esse tempo Vamos ver se dá Para ouvir as instruções O que está a acontecer Ou Olha É a história do leão Vai-nos comer E depois vamos nos queixar Foda-se ou gente Adaptamo-nos Chateamos perto Mas não forçamos Roubar Safoda Não metemos o corpo Mas mantemos longe Ok Qual é o problema De manter longe É mais fácil Para eles irem Metendo bolas por cima Mas não há crise Porque como mantenho Distância de Segurança Também o acompanho melhor Ok Entre linhas Quero o jeito Você viu ali O Jorge Brás Entre outras palavras Pelo que eu entendi Ele Reclamou que o time Não está conseguindo Agredir mais Tem a bola nos pés Até fica No campo de ataque Mas Chutou pouco Finalizou pouco Agrediu pouco E aí A história do leão Que ele falou ali Talvez seja aquela coisa Você fica rondando O Rondônia não faz nada Uma hora Toma o ataque E acaba perdendo Saiu ali de trás Portugal Com o Fábio Sicilio Mas a bola já é espanhola Atualizando aqui os números As estatísticas oficiais Para ver o que já temos aqui De número Para ver se as palavras ali Do técnico Bruno Coelho Bruno Coelho, perdão Do técnico Jorge Brás Fazem sentido Você viu que a pós-de-bola Já apareceu na tela Pós-de-bola Nesse momento É favorável A Espanha Mais em número De finalizações Há um equilíbrio grande Portugal está um pouco na fronte 11 chutes de Portugal Contra 9 da Espanha Essa é a estatística de momento E a pós-de-bola ali apareceu Se eu me engano 59% A favor da Espanha Contra 41% de Portugal Lançamento longo Muito forte Buscando o André Coelho A bola saiu em lateral Para a seleção espanhola Bora Radias Tenta a jogada individual ali E acabou perdendo Olha a chance Espalma Herreiro Grande chance Tede o Miguel Ângelo Ali pelo meio Na saída de bola errada Da seleção espanhola Você confere na repetição Teve reflexo Para espalmar O Jesus Herrero Grande chance Do Miguel Ângelo Na bobeira ali no meio O Bebe Espanhol Camisa número 9 Tentou passar o meio de 2 E deu de graça ali Ocasionando a chance Para Portugal Borja Radias Correu aqui o Chino A bola foi muito comprida Apenas Apenas protegeu o Afonso E o goleiro Bebe Tá aí Correu aqui É a força É a força Sai da área com os pés, dá um chutão Goleiro Herreiro, evita o perigo Novamente reposição aí Do goleiro português Aí o Bebé com as mãos, vamos ver Quem ele acha melhor Posicionado, Afonso Fábio Cecílio Sai jogando ali o André Coelho A Espanha pressiona O Torra tem a chance, a batida Bebé Boa defesa mais uma vez Do goleiro português que aparece bem Novamente na partida Bebé que joga no Leões De Porto Salve, mais um que joga No futsal português O gol tem tradição, tem bons clubes Experiente 38 anos de idade Para o Bebé Um dos principais nomes Dessa seleção do português Muito atrás o toque aqui Que buscava o Borja Dias Vai deixando aí a quadra novamente Vai voltando o meiado Está aí Portugal Com panico, a cobrança de lateral Para se reorganizar Afonso Bem pressionado A Espanha adianta a marcação Dificulta essa saída de bola Portugal Tenta forçar o erro do adversário Afinal, um roubo de bola ali Na quadra de ataque Perto do gol Em curta distância Na busca pela meta E está aí a torcida portuguesa Feliz da vida Cantando Nas arquibancadas de Vilnius Sempre bom Ter a torcida de volta Depois de um ano Praticamente Sem público Com o adiamento do Mundial Na Lituânia Por causa do coronavírus Vai chegando ali O André Coelho Pede um toque Pede escanteio A arbitragem Diz que foi direta Sempre bom Ter essa festa Dos torcedores de volta Claro, como a gente sempre fala A pandemia ainda não acabou Temos que respeitar As regras sanitárias De cada país Manter as precauções Mas Estamos caminhando Estamos caminhando E temos público aí Autorizado na Lituânia Fazendo a festa Nas arquibancadas Pani Então, quarto parcial A bola voltou No goleiro O André Coelho Recomeça Ali de novo Tentativa do toque De primeira Buscava ali o Eric A bola Não encontrou Seu destino E vai ficar lá Pro goleiro Jesus Herrero Recomeçar Meio espaço Bem marcado aqui Pelo André Coelho o Rayar. Era o Rayar, o Raul Gomes, perdão. Meado, também na marcação, o Torra passou na frente e recebe de novo o camisa 4. Rolou ali pro meado, veio o corte. A gente passa aí da marca dos 15 minutos do primeiro tempo, entramos na casa dos 5 minutos finais até o intervalo. Placar inalterado, nada de bola na rede por enquanto em Vilnius. Zero Espanha, zero Portugal. Vale vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Lituânia 2021, quem avançar vai pegar o vencedor de Irã e Cazaquistão. Duas seleções asiáticas que se enfrentam daqui a pouquinho, logo na sequência. A partir das 2 da tarde, no horário de Brasília. E a gente estará junto. pra acompanhar esse jogo ao vivo também. Fanny tenta gingar pra cima da marcação. Não encontrou espaço, deixou atrás no André Coelho. O Eric passou aqui e acabou sendo derrubado ali sem a bola, né? Houve um encontrão ali do Solano com o André Coelho. Na tentativa de fazer o corta-luz, ali o Solano fica sentindo uma pancada aí no olho. que o André Coelho vai ali com o corpo pra fazer o corta-luz. Os dois acabam trombando. E ele deu falta do Solano, um empurrão pra cima do André Coelho. Solano reclama que teria sido, que o português teria cometido a falta antes. Mas ele deu a falta do Solano. E a quinta falta da Espanha também. Agora os dois times estão aí com cinco faltas acumuladas cada nesse primeiro tempo. Qualquer falta agora, seja pra qual lado for, é tiro livre direto. Tentativa de jogada aqui pela esquerda. Dupani, o Solano mais uma vez na marcação. Jogo é bastante equilibrado, né? Bastante disputado, com poucos espaços. Mais uma vez as defesas vão se sobressaindo. É o futsal de alto nível que nessa altura do campeonato não tem muito mais espaço pra goleada, né? Não tem muito mais espaço pra nenhuma equipe sobrar. Ainda mais duas equipes que se conhecem tanto, como Espanha e Portugal. Era esperado que fosse um jogo parelho, assim, até de certa forma truncado. Por enquanto, poucas oportunidades reais de gol. E aí, falta e cartão amarelo pro Raia. É a sexta falta cometida pela seleção espanhola. O José Raia é punido aí com o amarelo. Você vê que o Eric tenta cobrar rápido ali o lateral, né? O Raia dá um empurrão e não deu falta. Ele deu só amarelo por atrapalhar a cobrança. A bola não estava em jogo, por isso não deu falta, mas ainda bem, né? Se fosse falta, era um tiro muito direto. Olha o Solano tentando fazer a proteção. Perde a bola. Paní. Portugal tenta avançar com o Eric. Passou ali na frente e não recebeu o Coelho. Paní tenta gingar o corpo pra cima da marcação. Perda esquerda. Levou pra direita. Batida cruzada. A bola sai à direita do gol. Tava praticamente sem ângulo ali, né? Bateu no cantinho. O goleiro Jesus Herrero fechava o ângulo e a bola saiu à direita do gol. São apenas três chutes certos pra cada lado nesse primeiro tempo. Tá aí na tela a estatística. Três finalizações que acertaram a meta nesse primeiro tempo, por enquanto. Espanha tem a cobrança do lateral aí pela ponta esquerda. E o Raia pra fazer a cobrança. O árbitro pede o Eric guardado ali da distância ali da cobrança. A bola fica mais uma vez no bloqueio na marcação portuguesa. Tentou sair jogando ali o Paní pela esquerda. Adiantou demais. A bola escapou. Segue na quadra de ataque a seleção espanhola. Mais uma cobrança de lateral aí. Faltando três minutos e vinte e três segundos no cronômetro do final dessa primeira etapa. Nada de bola na rede até agora. segue zero a zero no portal. É a Copa do Mundo de Futsal Lituânia 2021. Lembrando que você acompanha tudo aqui no canal do YouTube da FIFA TV. Tudo ao vivo até a final do próximo domingo. Dia três de outubro em Caldas. Estaremos juntos com a novidade da FIFA nessa edição. Narração em português. Um conteúdo especial pro fã brasileiro do futsal, pro fã do brasileiro do esporte em geral. Você que tá ligado aí na transmissão da FIFA TV. Um grande abraço. Deixe sua mensagem nas redes sociais. Mostre o seu apoio ao futsal. Sempre importante aí pra ajudar a divulgar o futsal. Avisem os amigos, avisem a família. Quem não assistiu até agora, fala pra ligar aí a TV, o celular, o tablet. Bora acompanhar esses jogos decisivos juntos. Lembrando que quarta-feira, amanhã é um dia de folga, terça-feira tem jogo, mas quarta-feira tem Brasil e Argentina, hein? Semifinal, jogo pra pegar fogo, grande rivalidade sul-americana. Estaremos juntos a partir das duas horas da tarde no horário de Brasília, transmitindo ao vivo aqui na FIFA TV. Torcendo, claro, pra que a seleção brasileira vença, desbanque atual campeã mundial argentina e chegue na final do próximo domingo. aí o Adri Martínez colocando a bola na quadra de defesa. João Matos na marcação, o Eric fechando na direita, o Adri Martínez tenta o lançamento, toque de cabeça. Quase que não chegue, hein? Achei que ia ser curto demais, mas o goleiro Bebê fez a defesa. Dois minutos finais desse primeiro tempo de um jogo muito parelho, muito equilibrado. No intervalo, o Federico Vidal e o Jorge Brás. Vamos ver o que que eles mudam, se é que mudam o panorama desse jogo pra segunda etapa. Olha Portugal, Ricardinho, tocou na direita, o cruzamento, curto demais. Herreiro consegue ficar com a bola, tenta a ligação no contra-golpe. Agora é o Bebê que fica na tranquilidade com ela. Nesse momento, Portugal inverte um pouco da posse de bola. A Espanha dominava. Agora, Portugal tem 51% da posse contra 49% da Espanha. Uma leve vantagem, praticamente um empate técnico que mostra como o jogo está equilibrado. Em finalizações, a gol no total, 17 de Portugal e 14 da Espanha. Portugal ficou três vezes a mais, mas dessas finalizações, como a gente falou agora há pouco. Apenas três de cada seleção foi na meta e os goleiros fizeram esses três defeitos. Olha o Afonso recebendo o lançamento, tenta o chapéu para cima do Martínez. Briga pela bola o Afonso, o Martínez também ajuda ali na recuperação o Raul Gomes. E Portugal insiste, lançamento com as mãos do Bebê. O João Matos que tem dificuldades no domínio, pressionado ali pela marcação do Adri Martínez. Sai do gol o Bebê. Acaba deixando de bicicleta o Raul Gomes. A bola sai à direita do gol. Tu vê que a arbitragem marcou, vai marcar a falta do goleiro nessa saída aí. Cartão amarelo para o Bebê. O Bebê. Depois que ele toca na bola ele acaba fazendo a falta. Ele sai do gol, toca ali meio desajeitado aí. O Adolfo Fernandes ia ter a chance ali, mas ele acabou derrubando, acabou indo de encontrão. Falta do Bebê. Cartão amarelo para o goleiro português. E agora vai ter a chance no tiro livre direto da seleção espanhola. Foi a sexta falta de Portugal nesse primeiro tempo. Grande chance de que o Bebê saiu de quadra. Está aí o goleiro reserva o Vitor Hugo com a camisa 16 e o Adri Martínez na cobrança. Vitor Hugo no gol, camisa 10, Adri Martínez para a cobrança. Grande chance para a seleção espanhola. Abriu o placar no minuto final do primeiro tempo. Vaias da torcida portuguesa que está em maior número na arena. Tentativa de incentivo dos espanhóis nas arquibancadas. Autorizado o Adri Martínez partiu para fora. Perde a chance e desperdiça uma grande oportunidade de abrir o placar em Vilnius. Tentou colocar ali no canto esquerdo do goleiro. O Vitor Hugo cresceu ali para cima dele, abriu os braços, tirou demais, acabou tirando da meta. Segue o placar inalterado, segue 0 a 0 o Espanha e Portugal. Você viu que o Vitor Hugo entrou só para tentar pegar o tiro livre. Já voltou para o banco, já está de volta a meta e o goleiro bebeu. Vem todo o minário do Raul Gomes, bem marcado, não conseguiu controlar a bola. é lateral para a seleção portuguesa. 16 segundos aí no cronômetro que vai terminar o primeiro tempo pelo jeito com 0 a 0 mesmo. E tudo deve ser decidido só nos instantes finais da partida. É um jogo tão equilibrado como esse. Será que Portugal vai ganhar de novo como aconteceu na final da Euro de 2018? Será que a Espanha consegue dar o troco daquela final na Eslovênia? está aí. Fim de primeiro tempo em Vilnius. Toca o sino aí na quadra. Zero Espanha, zero Portugal. Duas equipes vão para os festiários com um placar inalterado. fazer um barulho para a Espanha. Você vê aí o locutor do estádio do ginásio, perdão, pedindo aí os torcedores fazerem barulho primeiro para a Espanha depois para Portugal o barulho português é maior. Pelo menos na torcida Portugal está levando vantagem. Antes da gente ir para o intervalo vamos ver aí as estatísticas na tela que passou agora há pouco mas vamos ver mais números aí. números oficiais desse primeiro tempo de muito equilíbrio. Quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. Vale e vaga na semifinal. Vale e vaga entre os quatro melhores do mundo. Brasil e Argentina já estão lá. Está aí. A Espanha em cada momento do jogo um está com um pouquinho mais de posse de tão equilibrado que é. O primeiro tempo terminou com a Espanha invertendo de novo. 52% de posse de bola para a Espanha e 48% de Portugal. Portugal leva vantagem nos chutes 18 a 16 no total de finalizações mas no gol foram quatro apenas de Portugal e três da Espanha. Estão aí os números na tela a gente vai agora para um rápido intervalo daqui a 15 minutos voltamos com a narração você fica aí por enquanto com alguns dos melhores lances dessa primeira etapa. Voltamos já. eài eài e a eài ea e a Can we see the lights? In the place of the night It seems to be our lights Let me know this time I can feel it with a dream Let me know this time A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Obrigado. 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 Por enquanto, 0x0 no placar. São as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. Lituânia 2021. Vale e vaga nas semifinais. Dois grandes jogos hoje. Depois desse, teremos Irã e Cazaquistão. O Irã atual terceiro colocado na Copa do Mundo. Aconteceu há cinco anos lá na Colômbia. O Irã que derrota o Portugal. Os pênaltis na decisão do terceiro lugar. O Irã que tinha eliminado o Brasil também nos pênaltis na oitava final. Os vencedores dessas duas partidas de hoje se enfrentam nas semifinais. Se juntam a Brasil e a Argentina que fazem o outro jogo. Muito equilíbrio nesse primeiro tempo. Algumas defesas do goleiro Bebé, algumas do goleiro Herreiro. Mas poucos lances de muito perigo. As duas defesas, a marcação, a tática prevaleceu. Vamos ver se na segunda etapa o panorama muda, o panorama continua. O que vai acontecer nessa segunda etapa? Aí a bola já no centro da quadra. Apita o árbitro, João Atos dá o pontapé. Está valendo, a bola está rolando para o segundo tempo na cidade de Vilnius. Agora, depois de muito barulho português, ouvimos agora o Espanha, Espanha. Os torcedores espanhóis aí dando troco, querendo também apoiar a equipe na lituã. Não conseguiu sair bem no toque ali atrás. A seleção portuguesa, de graça, é lateral para a Espanha. Bola aqui na frente para a tentativa de jogada do Raul Campos, marcado pelo Ricardinho. O Afonso não consegue sair, olha o Raul na batida, na trave. A bola sobrou ali para o Raul Campos, de frente para o goleiro Bebe. Ele soltou uma pancada, a bola explodiu no travessão. Primeira grande chance desse segundo tempo, ainda no primeiro minuto. No alto, a bola já tinha passado pelo goleiro. Se vai ali, um centímetro mais baixo, é caixa, amigos. Quase, quase a Espanha abre o placar em Vilnius. E aí saiu. Gol! Adolfo Martínez é da Espanha! Gol! É o primeiro gol em Vilnius. Uma jogada rápida no contra-golpe na categoria. Adolfo Martínez com um toquinho por cima na saída do goleiro Bebe. Um pouco mais de um minuto da segunda etapa. Adolfo Martínez faz Espanha 1, Portugal 0. A Espanha abre o placar, dá o primeiro passo rumo às semifinais da Copa do Mundo. O Portugal tenta dar o troço rumo ao coelho. É de falta ali a seleção portuguesa. Reclama o Federico Vidal. E a falta está marcada a favor do Portugal. Está aí o Ricardinho já ajeitando para a cobrança. Batida do Ricardinho à esquerda do gol. Tem perigo, tem chance, mas derra o alvo. Camisa 10. É jogo bom, é jogo que vale vaga na semifinal. Jogo de duas grandes seleções. Não teve bola na rede no primeiro tempo, logo no início desse segundo. Um ótimo lançamento, numa das poucas brechas da vaga adversária. Sai o Ricardinho, coloca a bola em cima do Raul Campos. É lateral para a seleção portuguesa. A partida de Portugal não deixa. Deixa o ritmo cair, tenta incentivar das arquibancadas. Portugal agora vai ter que correr atrás. Pelo menos um golzinho. João Mato pede o Ricardinho aqui na direita. Recebe, marcado pelo Adolfo Fernandes. Alfonso recebe aqui junto à linha lateral. Tem a marcação do Raul Campos. A lateral é a favor de Portugal. Olha o erro de passe. Adolfo Martínez. E aí o corte de novo. A bola sai lateral. Aí o Fernandes, autor do gol. Ricardinho. Toca na categoria. Afonso no meio. Chega a marcação do Adri Martínez. Fernandes. Deixa mais atrás. Adri Martínez. Rolou. A bola não chegou no Raul Gomes. Tentativa de jogada ali do Thomas Passu. Gol importantíssimo para a seleção espanhola. Aliás, sair na frente de um jogo tão troncado desse era realmente um fator importante. A Espanha conseguiu. O que pode dar um pouco mais tranquilidade. Óbvio, o jogo está aberto e será assim até o final. A gente viu ontem o que aconteceu com a Argentina e a Rússia. Está aí o Adri Martínez caído. Sentiu alguma coisa? Será que é cãibra? Aquele jeito de puxar ali a ponta do pé, né? Aquele movimento talvez para aliviar a cãibra. Olha aí a repetição do gol. Espanha tocava a bola na quadra de defesa. O lançamento de primeira do capitão do Carlos Ortiz. Lá para a direita. Pegou bem o Adolfo Fernandes. Entrando para a direita. Bastou um toquinho. Um toquinho com categoria, com habilidade aí para a lamentação do João Matos que chutou a bola para o alto. E a Espanha fez um azar. E a Espanha fez um azar. O Adolfo Fernandes, que é mais um jogador do Barcelona. 28 anos de idade. Joga no Barcelona. Fez o sexto gol dele nesse Mundial. O sexto gol está aí na briga pela artilharia. O artilheiro hoje ainda é o Brasileiro Ferrão. Com sete gols marcados. E agora o Fernandes entra nessa briga aí. Rola no Ferrão com seis gols. Cobrança de falta. Adri Martínez na batida. Gol! Gol! Da Espanha! Adri Martínez, camisa 10. O Brano volta com a perna esquerda. Uma paulada. A bola furou o bloqueio português. O goleiro bebê fica olhando. Não conseguiu chegar nela. A Espanha abre 2 a 0. Abre vantagem logo por três minutos nesse segundo tempo. E se 1 a 0 já era importante, o 2 a 0 então é uma ducha de água fria nos portugueses. O panorama da partida muda completamente do que a gente estava vendo no primeiro tempo. Um equilíbrio total. A Espanha rapidamente consegue desnivelar esse equilíbrio. Abre 2 a 0. Vai forçar Portugal a arriscar um pouco mais. Está aí o Adri Martínez, camisa número 10. Sentando um pouco ali no banco, né? É outro jogador importante o Adri Martínez. Outro jogador experiente. Joga no parrulho Ferrol. 34 anos de idade, o Adri Martínez faz 35 também no domingo. Aliás, é muita coincidência. Tanto o Carlos Ortiz, que a gente falou, capitão, quanto o Adri Martínez fazem aniversário no próximo domingo, dia 3 de outubro. Vou repetir o que eu falei para o capitão, né? Que presentaço seria a Espanha conquistar o tricampeonato mundial da FIFA no dia do aniversário desses dois cracaços. Como brasileiro, eu espero que isso aconteça, né? Eles podem ganhar um vice-campeonato de presente, talvez uma medalha de prata, ele já é um presente, não? Mas, tem essa coincidência aí da data. Para isso, o Brasil antes tem que passar pela Argentina. Vai ser uma pedreiraça quarta-feira esse clássico sul-americano. Atual campeã mundial argentina. Atual campeã sul-americana argentina também. A Argentina bateu o Brasil por 3x1 no início do ano passado, lá em Carlos Barbosa, na decisão do campeonato sul-americano. Pebrou aí o domínio brasileiro na América do Sul. Esperamos dar o troco quarta-feira, mas é uma parada duríssima. A Argentina já mostrou que tem um time muito forte, experiente. Jogadores como capitão, Leandro Couto de Ina, Stavoni, Vaporaki. Enfim, goleiro sarmiento. Mas o Brasil tem Ferrão, tem o capitão Rodrigo, tem a habilidade do Leozinho, tem o Gadeia, o goleiro Guita. E aí, voltando aqui para o jogo de Vídeos, cartão amarelo para o Miguel Meado. Por essa falta aí, para cima do Thiago Brito. Ele reclama, concorda com a marcação. Conferta a repetição fora do lance de bola. A bola estava no pé do Pani ali na esquerda. Foi puxado ali o Thiago Brito. Os dois foram recuando, recuando. Caiu, ele sentiu dores. A falta está marcada. O Ricardinho já está aí com a bola nas mãos, ajeitando para a cobrança. O cracaço português. Lembrando que 2x0 no Fuxilô é uma diferença perfeitamente possível de buscar, né? Para quem acompanhou comigo aqui as oitavas do final, deixa eu só ver essa cobrança do Ricardinho, que eu já recapitulo a história aí do jogo do Uzbequistão contra o Irã. Caiu o Ricardinho, perna à esquerda na cobrança de falta. É perigo, hein? É próximo, ele quase em cima da risca da área. Autorizado, Ricardinho rolou para o lado a batida. Não concluída com sucesso. Era o Bruno Coelho ali que fez a finalização. A defesa espanhola fechou bem os espaços. Ficou caído ali o João Matos. Deixa eu ver na repetição. O chute pegou na cabeça do João Matos, né? A defesa espanhola fechou bem ali também, mas o João Matos, involuntariamente, claro, jogou de zagueiro no chute ali do André Coelho. Tomou uma bolada na nuca ali, que está recebendo o atendimento médico. Enquanto o jogo está parado, para quem assistiu nas oitavas de final, Irã e Uzbequistão, o Irã chegou a abrir uma diferença de 8 a 4, quatro gols de diferença sobre o Uzbequistão. E o Uzbequistão foi buscar. Foi buscar o final. O Irã acabou ganhando por 9 a 8. Mas o Uzbequistão buscou. Toda vez que o Irã abriu uma diferença, o Uzbequistão conseguia usar o artifício do goleiro Linha e buscava e chegava ao empate. Foi um jogo decidido só assim nos segundos finais, só realmente quando o árbitro apitou. Então, se os caras buscaram o Irã, era favorito contra o Uzbequistão. A gente não tem uma diferença de nível. Acho que é uma diferença maior do que entre Portugal e Espanha, que são duas equipes bastante niveladas. Então, é claro, a Espanha tem uma boa vantagem aí, mas torcedores portugueses, está aí o técnico Jorge Braz, tem que acreditar, porque tem aí 15 minutos e 34 segundos do cronômetro, ainda é muito jogo pela frente. Está aí o João Mato saindo, sendo aplaudido, conversando com o José Raia. A bola Espanha com o Raia. começa a sair ele de trás do Tino. Joga na frente com o Raul Gomes, marcado pelo Thomas Passo. A bola sai em lateral, é lateral para Portugal. está marcado, tenta levar para a perna direita, a batida. Havana bola no Herreiro, a bola saiu rasteira à direita do gol. Cinco minutos do segundo tempo, faltando 15 para o final da partida. Espanha 2, Portugal 0. Um gol do Adolfo Fernandes, um de falta do Adrio Martínez, e a Espanha abriu uma boa vantagem. Tintas do lateral, não tem desvio, tentativa da bola chegar aqui no Tomás Passo. Mais um lateral, para Portugal, um ataque. E aí depois do toque do Thiago Brito, a bola veio de graça pro Herreiro, que tentou a ligação com as mãos com o Raul Gomes. Fez bem a proteção, goleiro Bebe. O Zic fez a proteção ali, tentava fazer o trabalho de pivô com o corpo pra cima do Raia. A arbitragem pegou uma falta do atacante. Falta do pivô português ali do Zic. Quase, quase uma confusão ali, se atrapalha o Thiago Brito, mas ficou tudo bem no recuo do Bebe. Portugal tenta se reorganizar, tenta se acalmar pra voltar a equilibrar a partida. Esse início do segundo tempo, o momento foi todo da Espanha, né? Que conseguiu os dois gols. Conseguiu um certo domínio aí, diferente do que aconteceu antes do intervalo. A posse de bola ainda é muito equilibrada, 51 a 49. Agora a favor da Espanha, mas se inverte a cada momento, realmente muito equilíbrio. A Espanha foi efetiva nas finalizações, numa cobrança de falta e numa jogada rápida, um espaço encontrado na defesa portuguesa. Esse jogo é decidido sempre, jogo assim, desse nível alto e desse nível de equilíbrio é sempre decidido em detalhes. Na bola, a Espanha ao Campos, Raia ao Campos de novo, Portugal tenta subir a marcação, forçar o erro da Espanha aí na saída de bola. E se acontece isso, se a Espanha consegue sair tocando bem, acha espaços lá na frente. Quase que o Chino aparece ali na frente em boas condições. Aí o Camisa 11 e Chino recebendo de novo. Tenta a tabela com o Raul Campos. Raia. Jogar no individual. A tentativa do meado, perdeu. Olha o Zic que se passa, se dribla, sai na cara do gol. Chance do contra-golpe espanhol. O Raul Campos tentou rolar para o Chino bem, muito bem a marcação portuguesa. Tentativa pela esquerda era do Tomas Passo. Achei que ia ter desvio ali, não teve desvio, mas o Tomas Passo está saindo. Teve desvio, sim. Força de Portugal. Tomas Passo saiu ali de quadra, foi substituído, mas está aí o Thiago Brito para fazer a cobrança. corte do André Martínez, mais um lateral para a seleção portuguesa. vai ter a chance do chute em cima da marcação do Raul Campos na finalização do André Coelho. O Zic briga pela bola, o rebote é português, tem um chute, Herreiro, olha o Zic, Herreiro de novo. Duas defesaças do goleiro espanhol. Primeiro chute longe na segunda bola, o Zic aproveitou o rebote ali na cara do gol, fechou bem o ângulo. O goleiro espanhol, Jesus Herreiro, evita o primeiro gol português no jogo. Portugal tenta esboçar uma pressão, precisa de um gol logo. A batida de perna esquerda sem direção, o chute do Miguel Ângelo. A bola subiu demais, você conferma a repetição da jogada anterior. Primeiro Miguel Ângelo de Fordari, depois o Zic. E que defesas do goleiro Herreiro. O Herreiro que joga no Inter, Movistar. Também no futsal espanhol, aliás, todos os jogadores da Espanha jogam na forte liga espanhola do futsal. Um índice do Barcelona, como a gente já disse, o Inter, Movistar, fornece vários jogadores para a seleção, como o goleiro Herreiro. O Jimby Cartagena também. E quase o mesmo acontece na seleção portuguesa. A maioria também joga no Sporting de Lisboa, no Braga, em equipes de Portugal, mas não é 100%. Dos titulares que começaram o jogo, Bruno Coelho joga no Nápoles da Itália. O Ricardinho, a gente já falou, joga no Asliere Villeneuve da França. E entre as reservas, reservas que participam bastante, no caso do André Coelho, o número 2, joga no Barcelona. São esses os três jogadores de todo o elenco desse Copa do Mundo que jogam fora de Portugal, mas ainda assim em grandes centros da Europa. A Espanha tocando a bola, gastando tempo, envolvendo a marcação portuguesa. Quanto mais o relógio andar para os espanhóis, melhor. O resultado já vai colocando a Espanha entre os três, entre os quatro melhores do mundo. olha a jogada do Martínez pela direita, finalização do Fernandes. Achou bem o espaço, encontrou o Fernandes no meio, na boa jogada do Adri Martínez. A finalização não foi tão boa assim. Érico tenta tirar lá de trás, quase que a bola sai pela linha de fundo. A ligação ali na frente ou a tentativa é com o Fábio Sicílio. A bola chega na tranquilidade. Tenta sair lá de trás a Espanha com o Raul Gomes, travado, é lateral. Martínez tentando no Raul Gomes. O Caio vai se movimentando, tentando sair lá de trás, tentando envolver a marcação portuguesa. Tem três homens ali na quadra de ataque para tentar fazer essa pressão. Ortiz ganhou o lateral. Torcida portuguesa segue fazendo barulho, segue incentivando mesmo com a desvantagem e ainda acredita em uma possível virada. O domínio do André Coelho. Volta no goleiro Bebé. Se não sai esse primeiro gol de Portugal logo, em breve, o Jorge Brasa, como são técnicos de Portugal, devem adotar o artifício do goleiro Linha nos minutos finais, como acontece sempre no futsal, nos minutos finais, o time que está perdendo, quando tem a posse de bola, tira o goleiro de ofício, coloca um atleta de linha aí com a camisa do goleiro para jogar para o goleiro Linha e ter um atleta mais ofensivamente. Cinco contra quatro atletas de linha. Isso deve acontecer em breve na seleção portuguesa. A gente chega à marca de dez minutos do segundo tempo, faltando dez minutos para o fim da partida. A Espanha vai vencendo por dois a zero. Vai dando troco em Portugal pela final da Euro 2018 e vai avançando para as semifinais para esperar Irã ou Cazaquistão. A dificuldade do Eric para sair lá de trás, bastante pressionado pelo Raul Campos. Aí, a Espanha está no ataque. Dá certo, deu certo essa pressão com a saída de bola, batida do Adolfo Fernandes. A bola subiu demais, passou perto ali do ângulo. Olha lá, passou bem perto, o Bebem ainda esticou a mão esquerda ali, mas muito bom o chute por muito pouco seria um golaço do Fernandes. você viu, mais uma vez na tela aí, alguns números após de bola, 50-50, agora igualou oficialmente, o equilíbrio na aposta. não muda, 50% para cada lado. Olha o erro de bola na saída da Espanha, tem a chance, o Ricardinho recebe, deixa mais atrás a batida. gol! Gol! Um time, um local! A rolada para trás do Ricardinho, a batida de perna direita do... do camisa 2, André Coelho! uma falha do goleiro herreiro, André Coelho faz Portugal 1, Espanha 2, está viva a seleção portuguesa no jogo, no erro de saída de bola da Espanha, vai ter aí a conferência do árbitro de Lídio do VAR, porque a comissão técnica da Espanha pediu o desafio, justamente aí nesse lance que originou o erro da Espanha, o pedido é de uma falta do Ricardinho para cima do Adolfo Fernandes, aí Portugal roubou a bola e saiu o gol, lembrando que o VAR o árbitro de vídeo é uma novidade nessa edição da Copa do Mundo de Futsal, sendo utilizado pela primeira vez no futebol de campo já acontece há algum tempo e agora no Futsal para lances assim de gol, expulsão, pênalti, lances decisivos o vídeo pode ser usado e as duas condições técnicas podem impedir o desafio quando tem dúvida e é o que está acontecendo nesse momento ali o árbitro principal o egípcio Mohamed Youssef e o segundo árbitro o marroquino Khalid Knish observaram o Heitor vamos ver a decisão gol está válido nada de irregularidade segundo arbitragem foi normal roubo de bola do Ricardinho portanto gol do André Coelho 2 a 1 no placar o jogo está abertíssimo como não poderia ser diferente jogo com emoção até o final muito provavelmente João 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 9 E o versus Herreiro Vai colocar a bola Ali vai saindo de trás o Raul Campos Passado por André Coelho Meado Põe mais a frente e erra o passo A bola sai lateral O Portugal recomeça 2 a 1 no placar para a Espanha Faltando 8 minutos e 20 para o final da partida Jogo aberto A Espanha por enquanto vai conseguindo a vaga nas semifinais Portugal vai tentando Sai do gol, o Herreiro dá um chutão Antes da chegada do Paní Os dois se desentendem ali Trocam algumas palavras mais Ríspidas Mas o lance foi normal Segundo arbitragem E é lateral para Portugal ali na quadra de ataque Olha a batida da esquerda Espalma Bebe No contra-ataque rápido O Chino conseguiu ali A batida com a perna esquerda Bem a defesa do Bebe E aí a falta do Paní marcada Na tentativa da disputa de bola ali Do camisão de português Aí o semblante de preocupação De apreensão do técnico português Jorge Brás A Espanha por enquanto vai devolvendo Aquela vitória por 3 a 2 De Portugal lá na Eslovênia Naquele foi destito na prorrogação E levou Portugal O seu primeiro título europeu De futsal em 2018 E aí cartão amarelo para o Paní Que fez a falta Depois reclamou O árbitro egípcio Não fez muita conversa Amarelou o Paní O árbitro egípcio O árbitro egípcio O árbitro egípcio No número 11 Portugal E aí a falta Coloca a bola mais na frente A tentativa ali De achar o Torra A bola correu demais Portugal vai recomeçar Vai recorrer a bola lá de trás Em busca do empate E o Torra Ao campo Tem aqui o Chino na esquerda O capital adianta a marcação Tentam apertar a saída de bola da Espanha Olha o Chino na velocidade Ele é rápido É a terceira vez que ele põe na frente Que ganha na correria Aqui pelo lado esquerdo Do ataque da Espanha O Bruno Coelho Apertou ali pra cima Do Miguel Meado Na marcação A bola sai lateral Já cobrado Sete minutos Pro fim do jogo em Viúnius Sete minutos O placar marca Dois pra Espanha Um pra Portugal Vamos lá atrás O goleiro Herreiro Portugal que na última edição No Mundial de 2016 na Colômbia Chegou nas semifinais E acabou perdendo na semifinal Pra Argentina Pra campeão argentina Por 5x2 Depois como a gente já falou Na decisão de terceiro e quarto Portugal perdeu pro Irã Nos pênaltis Já a seleção da Espanha Se avançar hoje Chegasse no final Supera a campanha Em 2016 Naquela ocasião A Espanha foi eliminada Nas quartas de final Ao perder pra Rússia Por 6x2 A Rússia que depois Chegou ao vice-campeonato Ganhou a semifinal do Irã E só perdeu na final Pra Argentina Vai ter mais uma cobrança de falta E a sua favor A seleção espanhola Tá ali o Mark Torra Número 4 aí Partiu Prefiro rolar do lado Adri Martínez Pra cima da marcação Do Afonso Jungle Perna esquerda Na bola Cedeu o Bebé A avança completa Irã evitando Que o rebote Caia em pés Espanhóis É jogo bom É jogo corrido Jogo equilibrado Segundo tempo Com gols Espanha e Portugal Fazem um jogaço Esses dois rivais Da península isbérica Valendo vaga Na semifinal Bola na frente Mata no peito Põe no chão A tentativa ali Porra o gol E a bola saiu Por lateral Aí o Bebé Érico Tenta o lançamento Buscando o Zic Ele disputou ali No corpo E acabou perdendo Do Raia O Martínez Tentou a ligação O Raul Perdeu Olha o Zic Afonso Espanha fecha bem Na marcação Dá poucos espaços Pra Portugal A gente vai chegar Na marca dos cinco Minutos finais A Espanha vai vencendo Por dois a um E o Zic Mais uma vez Perde Pra marcação Do Raia Tenta sair jogando O Adri Martínez Dá duro Raia A bola fica com o Herreiro Que faz a ligação O ataque com as mãos A bola não chega Lá na frente E aí o goleiro O goleiro Bebé Saiu ali Nos pés Do Raul Gomes O Gomes Pede desculpa O André Coelho Ganhou no corpo Fez a proteção Com o corpo Depois caiu O Raul Gomes Pra cima Do goleiro português Foi no apetite De disputar a bola Mas acho que Não foi nada Intencional De qualquer forma Trouxe de bola Da seleção espanhola Tem aí a cobrança Do escanteio O Adri Martínez Cobrança na área Junto ao corte Chance do contra-golpe português Afonso Tem o Zic aberto Na esquerda A batida do Afonso Teve o desvio O chute saiu Fraquinho Fraquinho Mas o escanteio É pra Portugal Aí o Afonso Seus cabelos descoloridos Seus cabelos loiros Vai pra cobrança Do escanteio Tenta ali Na segunda trave De primeira Mas erra por muito Chute o Eric Jogo corrido Jogo bom É até difícil De parar Pra tomar Aquela aguinha Ali Não digo eu Tomar aguinha Com os jogadores Em campo Fora que sentaram No banco Mas vamos aproveitar Essa saída de bola Tá aí O Federico Vidal Treinador espanhol Sempre agitado Tá ali no banco De reservas Do lado da quadra Sempre agitado Preocupado Afinal o jogo Tá aberto A cobrança Ali do lateral O Afonso tentou O Zic Que perdeu a bola Facilitou o corpo espanhol Mais uma vez Fecha bem a defesa Ali a seleção espanhola Tá aí Tiago Brito Sentando de novo No banco de reservas Esse camisa 13 português Afonso na cobrança O Zic se movimenta Na área Bola é pra ele Gol De Portugal Fique Camisa número 6 A cobrança De lateral rápida A ajeitada Do Miguel Ângelo Zic com oportunismo A bola é pra ele Vibra o camisa 6 português Tá aí Empatado O jogo em Vilnius Espanha 2 Portugal também 2 Faltando aí 4 minutos 8 segundos No final Tá mais do que aberta Essa vaga Na semifinais Portugal tava perdendo Por 2 a 0 Foi buscar Ah Como é bom O futsal de alto nível Ah como é bom Ver um jogo De duas grandes seleções Olha a tentativa Da virada Errou o alvo O Pani Jogaço de futsal Aqui na tela Do FIFA TV Portugal vira E segundos depois Tem a chance Empata E segundos depois Tem a chance Da virada Nesse chute Do Pani Que acertou a trave O Zic O Zic é mais um jogador Jovem Dessa nova geração Portuguesa Mais um que joga No Sporting De Lisboa Tem 20 anos de idade Aliás Acabou de fazer 20 anos de idade Dia 1º de setembro Esse pivô português Olha a chance Mais uma vez De Portugal Na área Guerreiro Faz a defesa A bola volta Para o Eric Tentou tocar Atrás do Pani Portugal está Num bom momento Cresce no jogo O Ricardinho Adiantou demais Pediu desculpa Quatro Tentou Dá um chapéu No goleiro Ali o Henrique 20 anos de idade O Zic Ele tinha recebido Duas bolas antes Ele tinha tido dificuldades De ganhar no corpo Da marcação do Raia Quando recebeu De frente Para o gol Numa boa jogada Num toque Rápido ali Depois da cobrança De lateral Colocou nas redes O Zic Foi o primeiro gol Foi o segundo gol Dele Perdão Segundo gol Dele Nessa Copa do Mundo De futsal Na Lituana 3 minutos Marca de 3 minutos Para o final da partida Para o final da partida Na Arena Na cidade de Vilnius 2 a 2 É o placar Espanha e Portugal Lembrando Lembrando que Se persistiu o empate Teremos prorrogação Dois tempos de 5 minutos E se continuar Tudo igual ainda Temos decisão Um por pênaltis Um por pênaltis E aí a Espanha Tentando trabalhar a bola Na quadra de ataque Portis Meado Acho que na ponta esquerda O time Ricardinho Volta para ajudar Na marcação Toca a bola Para a lateral Lembrando que A final Saiu em 2018 O sal também Terminou em 2 a 2 O Portugal Venceu por 3 a 2 Na prorrogação Naquela ocasião A Espanha Não abriu 2 a 0 A Espanha fez 1 a 0 Com Ricardinho Perdão Portugal fez 1 a 0 Com Ricardinho A Espanha Virou com o gol Do Tolra E um gol do Ninho E aí faltando Menos de 2 minutos Para o final Do tempo normal O Bruno Coelho Camisa 7 De Portugal Em quadra hoje Empatou 2 a 2 E na prorrogação Mais um gol Do Bruno Coelho O herói Daquela decisão Deu o título Europeu Para Portugal Faltando aí 2 minutos Tem tempo Para sair um golzinho Mas também Tem grandes chances De termos Mais uma decisão Entre essas duas equipes No tempo extra Lançamento buscando Zick de novo Tem o corte de cabeça Raul Campos Faz a proteção Deixa atrás Com o meiado Cortis Tenta devolver Lá na frente No meiado Muito corte É lateral Depois desse corte Do André Coelho Tino Bola na ponta direita Vai para cima Da marcação Do Panic Dois minutos Finais De jogo em Vilnius Emoção Tensão Apreensão De portugueses Espanhóis De todo mundo Que gosta de futsal Para ver quem será Mais um semifinalista Brasil e Argentina Já estão lá Espanha e Portugal Lutam Por essa vaga E logo na sequência Teremos Irã Contra Cazaquistão Estaremos juntos Nessa transmissão Também Cartis Às duas horas da tarde No horário de Brasília E aí tem o corte Falta E cartão amarelo Para o André Coelho Que não gosta da marcação Sai falando um monte O camisa dois portugues Você vê aí na repetição Ele foi para a marcação Para cima do Raul Gomes Vou com o braço esquerdo Ali puxando Agarrando o espanhol O vitragem Entendeu como falta E foi a quinta falta De Portugal Nesse segundo tempo Portugal Estourou o limite De cinco No primeiro tempo Só que o Adri Martínez Errou o tiro livre direto Mais uma falta De Portugal Nesse tempo Terá outro tiro livre direto A seleção espanhola Aí o Adri Martínez Preparado para a cobrança A canhota Que é a boa A perna esquerda Já fez um gol de falta Só que ele passou Deixou É o Chino Que partiu A bola sai À direita Do gol O Adri Martínez Já fez um de falta No jogo Dessa vez Passou da bola Deixou para o Chino Que buscou o canto direito Ali A bola passou Entre o pé Do goleiro Bebe E do Raul Que estava ali na área Tentando fazer o desvio Paní Leva na esquerda Ganhou do primeiro Da marcação Vem a recuperação Da Espanha Ricardinho Paní de novo Toque para o Ricardinho Herreiro Defesaça Do goleiro espanhol Salva a Espanha De tomar o gol Da virada De tomar o terceiro gol Grande jogada Do Ricardinho Na tabela Com Paní Ele finalizou Já de dentro da área Cara a cara Com o Jesus Herrero Defesaça Do camisão Da Espanha Portugal insiste Paní Pela esquerda Na saída do goleiro Dessa vez a bola Acho que saiu direto Paní pede o escanteio Vamos ver o que marcou A arbitragem Enquanto isso Tempo técnico Pedido aí Pelo Jorge Brás Para Portugal 56 segundos Restam no cronômen Vamos ver O que que os dois treinadores Vão aprontar aí Nesse pedido De tempo técnico Vamos ver se dá pra ouvir Com as instruções Três 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 O Paní vai pro calcanhar Tu vais pro meio Espera o tempo todo A ver se temos a área dele O que tínhamos dito Ao intervalo Do três Tá Paní Você viu e ouviu Algumas instruções Do treinador português Tá revendo aí Os gols Deram aí O empate A Portugal Por enquanto Dois a dois Dois times Os dois lados Tem cinquenta e seis Segundos Pra fazer mais um gol Que vibração do Zic Empate importantíssimo Pra Portugal Se não Se não tiver mais Redesbalançando ainda No estado normal Vamos pra prorrogação E aí o Herreiro salva na cobrança Ele se lamenta Do Jorge Brás Portugal num bom momento Depois conseguiu o empate Tenta a virada Começa o Ricardinho Lá da quadra De defesa A Espanha Fecha a marcação Paní Tenta na habilidade Pra cima da marcação Do meiado Tentou A bola mais à frente Correu demais É posto de bola Pro goleiro Jesus Herreiro Quarenta segundos Será que teremos prorrogação? Será que teremos Um gol heróico Nesses segundos finais Raul Gomes Ortiz A Espanha agora É quem tem a posse Vai tocando Tentando confundir a marcação Fernandes Tá ali no meio Pra trabalhar a bola O meiado Raul Gomes Fernandes ali no meio Se movimenta Se desloca Raul Gomes Põe o espaço Pra finalização Leva pra perna esquerda Pro baixo da Duro Do André Coelho Dez segundos No cronômetro Lateral pra Espanha E mais um tempo técnico Agora pedido pelo lado espanhol Pelo Federico Vidal Vamos ver se Escuchamos o lugar E mais um tempo técnico E mais um tempo técnico Vamos a fazer Vamos a fazer Horizontal Pero o de la volea O de la volea Hace isto E aqui atrás de balance De todas maneras E mais um tempo técnico Aqui não a fez Aqui no a fez Carlos Se acaso Depois A fez aqui Vale Este Em vez de ir Em vez de ir A la paralela Em vez de ir A la paralela Viene aqui Como se fôssemos A fazer algo De bloqueio Aqui E este aqui E adentro Este aqui Adentro É uma hostia Aqui no segundo Vale Pero temos dois tíos De balance Hacemos isso Este que não vai para lá Se os ponen agora O que suelen fazer Os árbitros De sacar A banda muito fora Então se vai para a paralela Pero este tíos Seguridade Carlos Enquanto saco Enquanto saco Me vou de balance Vale Venga vai Entras tu Está aí o Federico Vidal Mostrando na pranchetinha Como tem que ser O posicionamento Dos espanhóis Nesta tentativa de ataque Fazendo os ajustes Olha a jogada anterior O Ricardinho bateu Rasteiro A bola quase passou Passou Por baixo dos braços Do herreiro Mas a defesa espanhola Conseguiu cortar Aí o Carlos Ortiz Da cobrança do lateral Tem o Raul Gomes ali Número 5 Os jogadores se movimentam A tentativa A bola bate no Ricardinho E sai no escanteio Está aí o Ricardinho Pedindo ali para a arbitragem Apitar alguma coisa Torcedores espanhóis Aí nas arquibancadas Da arena Envio nos tensos Ortiz Ajeita a bola Para a cobrança Do escanteio Portugal tenta Se fechar na marcação Meado Abriu Perna esquerda Ricardinho Faz o corte Vibra bastante O capitão português Seis segundos No cronómetro Atenção Toma conta do ginásio Mais uma bola Girou ali Meiado Da batida Tem desvio A bola sai À esquerda do gol Tem desvio Português Tem mais um escanteio A seleção espanhola O Ortiz Mais uma vez Para fazer a cobrança Quatro segundos É tempo suficiente Para essa cobrança De escanteio Uma finalização Está ali atrás A batida Não consegue Complentar o Fernandes O chute de longe Do Raul Campos Arbitragem Marca outro escanteio O Fernandes Estava ali na área O Raul Campos Bateu Segundo a arbitragem Foi o Fanny Fanny que estava ali Que fez o desvio Um segundo Dois jogadores Se estranham ali Dentro da área Caem É o João Matos Pelo lado de Portugal E o Adolfo Fernandes Pelo lado da Espanha Os dois já dão As mãos ali Se levantam Apenas um segundo É um segundo Segundo Tem que ser uma coisa Muito rápida Para conseguir colocar A bola nas redes Mas está aí A Espanha Na esperança Vem cobrança Descanteio A batida Direto na área Na trave O Adolfo Fernandes Se lamenta Estava ali Na segunda trave Na cobrança rasteira A bola pega Na trave No último lance No tempo normal Fim dos 40 minutos Regulamentares Olha como ele antecipou ali Colocou o pé Antes da marcação Do João Matos Quase Quase um gol Heróico Do Fernandes Dois a dois Ao placar da partida No tempo normal Tudo empatado Vamos mesmo Para a prorrogação Em Vilnius Dois tempos De cinco minutos Agora Para decidir Quem avança Para as semifinais Quem vai aguardar Irã ou Cazaquistão Se não tivermos Um vencedor Nesses dez minutos De prorrogação Vamos para A segunda vez Que isso acontece Nessa Copa do Mundo A primeira foi ontem Na vitória da Argentina Contra a Rússia Não vou fazer Câmbios Na primeira linha Na linha de passe Agora Não Se vão parar Então Câmbios sencillos E ter eles apretados Isso quando Hemos feito No princípio De la segunda parte Nos ha venido Muito bem Então vamos Estar mais tranquilos Nos cambios Que não nos genere Nenhuma segurança Enquanto a gente Ouve o Federico Vidal Eu atualizo aqui As estatísticas O tempo normal Terminou com a Espanha Com 54% de posse Contra 46% de Portugal Uma certa vantagem Uma pequena vantagem Espanhola Em termos de finalizações Foram 37 finalizações A gol de Portugal Contra 25% da Espanha Portugal chutou bem mais E o goleiro espanhol O Herrero Trabalhou mais Do que o Bebe Desses 37 chutes De Portugal 10 foram na meta Já chutou bastante Mas proporcionalmente Errou mais Que a Espanha Dos 37 10 na meta E da Espanha Dos 25 7 foram na meta Ando há 11 anos A dizer-vos Nós somos melhor E vamos trepá-los Essa merda Fora do Você ouviu antes um pouco do Federico Vidal E agora um pouco do Jorge Brás Que está irritado ali O treinador português Mostrou certa irritação Mas ao mesmo tempo Incentivando aí Para os jogadores Acreditarem O jogo está aberto Não dá para Eu não consigo arriscar Um palpite aí De quem está melhor De quem tem mais chance Realmente decidido Um detalhe Você vê que Portugal Chuta mais Teve a chance Logo conseguiu o gol Do empate Teve uma bola na trave Num chute ali De fora da área Do Paní Agora no último lance A Espanha Ele pressionando Em várias Uma sequência De várias cobranças De escanteio O Fernandes Meteu uma bola na trave Tudo pode acontecer Nessa prorrogação Teremos aí Dois tempos De 5 minutos Com muito mais Futsal De alto nível Você que está aí no Brasil Ligado na FIFA TV Um grande abraço A todo mundo Que está acompanhando Esse jogão de bola Sigam ligados Aqui no canal Do YouTube Da FIFA TV Quarta-feira Tem Brasil E Argentina A partir das 2 da tarde No horário de Brasília Quinta-feira Tem a segunda semifinal Também no mesmo horário 2 da tarde No horário de Brasília E domingo A grande decisão Temos primeiro A disputa De terceiro e quarto E depois a grande final Os dois jogos Na arena Na cidade de Caldas Tudo aqui ao vivo Na FIFA TV Com narração portuguesa Um conteúdo especial Para os fãs do Brasil Bola já vai ter um tiro No centro da quadra As duas equipes Organizadas Posicionadas Tem também Além de toda a técnica Todo o talento Toda a táctica Nesse momento Claro Tem também O desgaste físico A gente já está aí No futsal Quase duas horas Uma hora e cinquenta e cinco minutos Desde o início Desde que a bola Picou Claro Contando as paralisações De intervalo Mas tem o desgaste físico Vamos ver se isso vai fazer Diferença Para um lado Ou para o outro Apita o árbitro Bola rolando Prorrogação na tela Espanha dois Portugal também dois Quartas de final Da Copa do Mundo de Futsal E também um detalhe importante Lembrando que as faltas Das que o segundo tempo Não zeram nessa prorrogação Então Portugal tem cinco faltas cometidas Carrega essas cinco faltas Qualquer falta A favor da Espanha Tira o livre Direto Bebé Com os pés Tenta lançar Na verdade não tinha ninguém Ele dá de graça A posse de bola Para a seleção espanhola E ele Domina ali O Raul Gomes Tenta a jogada Para cima da marcação Cruzamento Corte português Ricardinho Chance do contragolpe Põe velocidade Portugal Paní Leva para o meio Perna direita Chute bloqueado Vai trocando bola Seleção Portuguesa Olha a Espanha Tentativa Tira Ricardinho Era o Ortiz Que foi ao ataque O chute de longe Do Raul Gomes A bola sobrou Raul Meteu o pé direito Nela Teve desvio ali Segue a Espanha No ataque E o capitão Carlos Ortiz O chute de primeira Do Adolfo Fernandes A bola subiu um pouquinho Saiu Aí o goleiro bebe E reforma a bola Em jogo Ricardinho Levanta a cabeça Procura o companheiro Melhor posicionado A bola chega lá No ataque No zique Paní Tem o corte Vai sobrar Para o Raul Travado pelo Paní No momento do chute E a movimentação Agitação Nos dois bancos De reservas Os dois treinadores Comissão técnica Dando instruções A batida Mal Pegou muito mal Na bola O Raul Gomes A bola subiu E foi longe Tranquilidade Para os portugueses Que recomeçam aí Desde a defesa O juiz ali O árbitro Arruma a trave Tinha saído De posição Ricardinho Paní Lançamento Longo Longo Demais A bola não chega No André Coelho A boca Fernandes O Zick tenta fazer a marcação Na saída de bola Da Espanha Trabalha Uma câmera mais certa Para ver se pegou No braço Não Mas a arbitragem Já reiniciou o jogo Tudo normal A batida do Raia A bola fica no Zick Mais um lateral Para a seleção espanhola Portugal tenta se fechar Tenta não deixar espaços Nesse momento Que a Espanha Tem a posse de bola Se movimenta Ali no meio Adolfo Fernandes Ricardinho Chega bem na marcação Faz o corte Agora quem ganha o lateral É Portugal O Zick domina Não domina O Raia foi bem na marcação É lateral Para a Espanha Daqui a pouquinho Tem Irã E Cazaquistão Estaremos juntos Também nessa partida Ao vivo Da cidade de Caunas A última partida Das quartas de final Daqui a meia hora Duas da tarde No horário De Brasília Ativa do lançamento Quase, quase Pega o goleiro Desprevenido Se sai um golaço Daí de cobertura O Bebe desesperado Voltou Para fazer a defesa Foi o Raia O José Raia Lá da sua área Viu o Bebe Um pouco adiantado Deu um toquinho Com a ponta dos dedos Do goleiro português Defesaça E quase um golaço Do Raia Acabou na queda Se chocando Contra a trave Ficou sentindo Dores nas costas 3 minutos E 5 segundos Para o final Do primeiro tempo Da prorrogação O placar segue 2 a 2 Aí a torcida Portuguesa gritando No nome do goleiro O goleiro Bebe Incentivando O goleiro que está sentindo Dores nas costas Está tudo bem com ele Recuperado Recebeu o atendimento Já está Pronto Para o reinício do jogo Escanteio para a Espanha Bola atrás O Fernandes Tentativa de batida Perna esquerda Já desequilibrada Sem muito ângulo A bola vai direto Para fora Ricardinho Afonso deu opção Com a Ani Agora abruta o Afonso Na direita Tenta a devolução Ani consegue ficar com ela Rola no Ricardinho Ricardinho tenta espaço Para a finalização Prefere deixar no João Matos O toque Gol E Portugal E que presentaço Que ganhou Portugal Na tentativa de devolução Do Ricardinho Buscando o João Matos Com contra de Raia O Raia tentou antecipar O João Matos O taco espirrou O chute que era para ser Para frente Foi para trás E o Raia fez um bolaço Porque incumpriu O goleiro herreiro É gol de Portugal Em Vilnius Vibração portuguesa Decepção espanhola De virada Portugal 3 Espanha 2 E ali agora Quem tem pressa Quem vai precisar Agredir mais É a seleção espanhola Daqui a dia 2 a 0 Portugal foi buscar O empate no tempo normal E agora na prorrogação Consegue o terceiro gol Faltam 2 minutos E 15 segundos Para acabar o primeiro tempo Temos mais 5 depois E olha a Espanha Tentando um ataque Não consegue Da sequência O Raio Campos A bola fica Com o goleiro Bebé Que jogaço Quem poderia dar Portugal descartado Quando perdia Por 2 a 0 A gente lembrou O jogo do Irã Contra o Especistão A Espanha tinha dado Um passo importantíssimo Para a semifinal E Portugal Foi buscar o resultado Aliás Esse placar De 3 a 2 Para Portugal Na prorrogação É um placar Que Portugal Tem ótimas recordações Nós já falamos bastante Aqui da sinal Do campeonato europeu 2018 A Espanha vai trabalhando Com o Torras A Espanha vai para cima Aqui no futsal 5, 6 minutos e meio É muito tempo Pela frente ainda Sai o Tino Para cima da marcação Do João Matos Adri Martínez Tentou encarar a marcação Acabou perdendo Sai do gol O Herreiro Joga a bola pela lateral Antes do Eric Festa da torcida portuguesa Nas arquibancadas Em Viúneos Portugal ao E O que a gente mais escuta No momento Segue tenso aí O Jorge Braz Soltou o grito De comemoração Na hora do gol contra Mas sabe Que o time Precisa se aplicar Defensivamente aí Para sustentar Esse placar Tino Trabalha a bola Raul Campos Aqui na esquerda Pediu Recebeu Marcação Do João Matos Alra Adri Tino de novo Vai tentando Rodar a bola A seleção espanhola Minuto final Do primeiro tempo Da prorrogação Raul Campos Bola mais à frente Com Tino Tenta gingar o corpo Tenta espaço Para o chute Não consegue Recua Alra Tenta espaço De novo Tino A batida Errou O alvo A bola abriu demais Tranquilidade Para o goleiro Bebé Doce de cabeça E o Eric Já desequilibrado Sem direção Portugal está fazendo valer Por enquanto O seu maior número De finalizações Número de A porcentagem de posto de bola Como a gente já disse Várias vezes Está bem parelha O jogo inteiro Mas Portugal finalizava mais Essa tentativa está sendo premiada Mesmo que com um gol contra Se não toca na bola ali o Raia Se deixa passar a bola ia cair na pé do João Marcos Deu azar demais Olha a Espanha, chega pela esquerda Martínez, tira a zaga do jeito que dá Chutão para frente, Herreiro pega com as mãos Tem pressa Dois segundos para acabar o primeiro tempo Não consegue o domingo ali o Raul Fim do primeiro tempo da prorrogação Vitória parcial É de Portugal 3 a 2 Teremos mais 5 minutos Do segundo tempo da prorrogação A Espanha tem que buscar um gol Para empatar e jogar E levar mais pênaltis Um mínimo um gol ou dois para conseguir a virada Sem decisão por pênaltis Portugal está a 5 minutos De conseguir pela segunda vez seguida Para a semifinal Está entre os 4 melhores times Da Copa do Mundo de Futsal E a defensa é a Raya, Bebe, Adolfo, Mellado e Mellado, Mellado, Zurdo e Borja Entramos estes 4 em defensa Iniciamos já Sim, por isso Iniciamos já com o portero jogador Sempre que haja situação Sempre que haja situação Hacemos já o portero Se não me pode mudar Para o portero jogador Vou buscar situações De saque largo principalmente Ou elaborar E buscar profundo Perdão, em vez de Borja Entra aqui, Raul Campos Vale? Em o... Vale? Vamos! 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 Saiu Federico Vidal Dando instruções de um lado Agora você acompanha O Jorge Brás Você ouve neste momento Não o Jorge Brás Mas o DJ da Arena E vamos colocando aí Som para animar os torcedores É a festa aí dos espanhóis Que apesar de estarem perdendo Nesse momento Estão animados aí Aparecendo no telão do estádio Na transmissão oficial E bora para a quadra Agora que a gente quer ver Bola rolando Cinco minutos finais De muito futsal De alto nível E na sequência Pelo jeito A gente vai emendar Uma transmissão na outra Haja fôlego Portugal Espanha E daqui a pouquinho Irã e Cazaquistão Você vê que a Espanha Vai utilizar aí Desde o início Deste segundo e terceiro A prorrogação A tática O artifício Do goleiro Ninha O Adri Martins Está aí De camisa de goleiros Amarela Número 10 O Herreiro vai sentar No banco ali Só volta Quando o Portugal Tiver a posse de bola Espanha Com cinco jogadores De linha No momento de ataque Bola rolando Apito o árbitro 3 a 2 É o placar A favor de Portugal Adri Martínez Portis Da vaga na semifinal Adri Martínez Troca de passos Troca de passos da Espanha Troca de passos da Espanha Tendo espaço por baixo João Matos Rasga escanteio Cobrado rapidamente Adri Martínez Tino Portugal fecha bem a marcação Não dá uma brecha Não dá um buraco Para a Espanha Arriscar o chute Tino Vira no Raul Gomes Adri Martínez Adri Martínez Passa mais um minuto Faltam três Para o final do jogo Adri Martínez Tino A batida de primeira Fraquinho A bola de graça Para o Paní Vai fazer Gol De Portugal Paní Camisa número 11 No erro de passe No risco Que o artifício Do Moreno Vinha Sempre corre Um presentaço Aliás Mais um presente Muitas graças Os portugueses Devem estar lindando Portugal Um Dois Três Quatro Espanha dois Portugal agora está Muito perto De chegar a semifinais Sem goleiro Aproveitou a tática Do goleiro Vinha O erro de passe O gol do Paní A Espanha Anicice Precisa de dois gols Agora Para levar o jogo Para a decisão Por pênaltis A decepção Da torcida espanhola A festa da torcida Portuguesa O Paní Chega ao quinto Gol dele Nessa Copa Do Mundo FIFA Está na briga E por que não Pela artilharia Mais um jogador Do esporte De Lisboa O Paní Olha a chance Do contra-ataque Mais uma vez Consegue recuperar O Raul Gomes Vem a Espanha Agora A batida Prefiro cortar Tem um meiado Aqui na esquerda Erra Recupera a zaga Portuguesa Mais um chute De longe E dessa vez Errou o alvo É o risco total Que corre a seleção espanhola Agora Em dois gols Diferença Agora é um risco total Festa dos portugueses Dois minutos finais A Espanha ainda insiste A Espanha não desiste Porte do João Matos Acabola o Tino Portis Adri Martínez Uma coisa de cada vez Precisa fazer um logo A Espanha Para sonhar E ir com uma Jogada Desesperador Nos minutos finais Bebê Dá um tapa na bola Antes que ela chegue No Raul Gomes Adri Martínez Tino Deixa atrás Com Carlos Ortiz Devolve de primeira Portugal fecha bem Não dá espaço Para a Espanha finalizar Em boas condições Menos de um minuto e meio Para o final da partida Na cidade de Vilnius A batida de longe Palma Bebê A tentativa Do chute de longe De fora da área A Espanha já cobrou Já continua Na quadra de ataque Portugal vai se aproximando De chegar A semifinais Pela segunda vez seguida Não consegue na tabela Dentro da área Tentativa do chute de longe Sem goleiro Tira de cabeça O corte ali atrás Do meado O Raul Campos Que dá ali o número 14 a batida De longe De fora Pé de desvio E teve Escanteio Arbitragem Marcou 51 segundos No cronômetro Que evolução De futsal português A Espanha Dominava o cenário Da modalidade Na Europa Há alguns anos Já faz um tempo Que Portugal evoluiu E tá ganhando aí E tá ganhando aí da Espanha Mais uma vez Num jogo importantíssimo Partiu Tino Partiu de novo Toque do meiado Pro outro lado Raul Chuta-su pra lua Subiu demais O chute do Raul Campos Pra desespero Do Federico Vidal 30 segundos Pro final 30 segundos De tensão De apreensão Pra torcida portuguesa Poder soltar o grito E comemorar Não consegue o domínio Ali na frente O Eric Vem a Espanha aí Pros últimos suspiros Nas últimas esperanças Se fosse um golzinho Mais dois Seria um milagre Um empate da Espanha Nesse momento Tem escanteio Tá aí o Raul Campos Pra cobrança A torcida portuguesa Canta nas arquibancadas Na Lituânia Uma rivalidade ibérica Que cada vez ganha mais Contornos de emoção De tensão E de grandes jogos No futsal E Portugal vai avançando A semifinal Chuta o Adri Martins Tira o João Matos Comemora com o goleiro Desvio tem mais um escanteio Ou saiu direto Mais um escanteio Para a Espanha O Bebe fica com o goleiro Vai tentar o gol Ainda não Ainda não O cromômetro Não tem mais um escanteio Na final do campeonato europeu de 2018 Tinha sido 3x2, um gol na prorrogação Portugal conquistou o título europeu pela primeira vez na história E agora, mais uma vez, Portugal supera a seleção espanhola E vai para a semifinal Vai aguardar Irã e Cazaquistão A gente vai ficando por aqui nessa transmissão E voltamos daqui a pouquinho com Cazaquistão e Irã Ao vivo também na Cifra TV Até daqui a pouco e um grande abraço A gente vai ficando por aqui nessa transmissão A gente vai ficando por aqui nessa transmissão A gente vai ficando por aqui nessa transmissão E aí E aí Carlos, não pode ser, houve vários palos Ese gol, com tanta mala sorte Hemos lutado até o final Sim, acho que havíamos planteado o partido bem A primeira parte muito igualada Os dois equipos com muito medo de fallar, eu acho Mas, nós começamos muito bem a segunda parte Nos colocamos 2-0 Apreitando bem, eu acho que tem mais ou menos o partido controlado Mas, depois, é assim O futebol sala, o primeiro gol é um pouco tonto Que vai votando O segundo é uma estratégia que não deveríamos ter encaixado Encima, nós temos a mesma jogada Justo antes de que eles saquem o portero Eu acho que já tinham pensado sacá-lo Ao nada Mas, vamos para a prórroga Estamos melhor Têm cinco faltas Creo que tínhamos posibilidade De levarnos o partido Mas, esse gol tonto Já tem que ir por detrás E ter que buscar o partido E, bueno, não temos sido capazes de igualar Así que, nada Esto se acaba e já está Muchísimas gracias, Carlos Nosotros Não é por aqui que nós estamos Isto não é motivo de festa Nós estamos no patamar Neste final, gente Apoiamos paio, luchas neste patamar É com esta atitude Nós queremos estar neste sismo O equipo ha dado a cara Hasta o último momento Onde está a clave do partido? Bueno, eu acho que em momentos puntuales Não temos tenido o acierto suficiente Ou a sorte de cara a porteria Eu acho que em certos momentos Del partido Hemos sido muito superiores Nos temos posto 2-0 Eu acho que podíamos Aumentar essa distância no marcador E a verdade é que O 2-1 nos fez muito daño Eu acho que é falta É falta E, bueno, se é revisado No vídeo de support Mas, bueno, os árbitros Han decidido que não Tem que aceitá-lo Mas, bueno, logo A partir de aí Nos han empatado Hemos generado ocasiones também A final justo do partido Antes do tempo extra Não temos tenido a sorte De materializá-las E eles se han encontrado Con um gol Uma jogada desgraciada E, bueno, eu acho que Nesse sentido Quando a querido entrar o balão Pois foi, ao final A favor de eles E, no nosso caso Não foi assim Eu acho que Nesse sentido Foi um partido igualado Disputado De duas grandes seleções E, a partir de aí Felicitar a Portugal Dar a honra e desejar A melhor das suertes Em as semifinales Muito obrigado, Fede Obrigado, obrigado a vocês Obrigado A Vida Porém, como se esperava um jogo difícil Sim, nesta altura do Mundial, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Estamos a jogar com a Espanha, não uma seleção qualquer. Mas foi como falámos lá dentro, é só um jogo, queríamos ganhar, queríamos a vitória, queríamos passar às meias e neste momento é só isso mesmo que fizemos. Passámos às meias finais, não ganhamos nada. Sabemos o percurso que estamos a percorrer, sabemos o caminho que estamos a fazer e é isso que vamos continuar a fazer. O regresso a Cáunas, Portugal quer mais, não é? Sim, com certeza. Agora vamos recuperar, vamos descansar, esfriar a cabeça, meter os pés na terra porque ainda não ganhámos nada e trabalhar para o próximo jogo. Muito obrigado, Bruno. A Cáunas é um grande, grande país. A Cáunas é um grande, grande país. O que já esperava difícil que ele me analise este jogo? Não, nem me apetece. É o patamar onde estamos, não é? O patamar que nós quisemos sempre estar é nas finais, é nas grandes decisões. Agora, no Mundial, a partir de... Aqui era uma linha muito tênue, mas acho que independente... As pedras fazem parte do caminho. E nós temos continuadamente superando... Estamos sempre a superar as dificuldades que nos vão surgindo. Por isso, estamos nas meias, um orgulho brutal do que fizemos, muito, muito, um orgulho muito grande. Mas agora é descansar, voltar à terra, estamos no percurso, ainda não ganhámos nada. Estamos no percurso, recuperar bem, trabalhar e preparar o próximo jogo que vier. Tinha prometido o regresso a Cáunas, em Cáunas Portugal vai disputar os próximos dois jogos. Como é que vai ser preparado o próximo jogo? É normal, agora é descansar, recuperar muito bem deste. Este foi um desgaste muito grande, recuperar muito bem. Ok? Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?